Uma sala lotada de gente que está em busca de uma vaga numa universidade. Esses são alunos de um cursinho de Maringá. Ainda faltam seis meses para o Enem. Parece muito tempo? Para eles não é não. Desde o início do ano, muitos já estão nessa rotina de estudos. Esse é o quarto ano que a Júlia faz cursinho. Quer medicina em uma universidade pública. Ela sabe que é um curso concorrido. Por isso, passa boa parte do dia nesse colégio. Eu prefiro estudar mais aqui no colégio, porque em casa eu não rendo tanto. Porque aqui tem mais pressão das pessoas, você vê os outros estudando, então é aquela pressão. Estou aqui e tenho que estudar. E geralmente eu fico até umas nove e meia, dez horas. E basicamente é isso. Não tem segredo. Estudo e é isso. É puxado. É muito puxado, mas são escolhas, né? É uma corrida contra o tempo. São muitos conteúdos que precisam estar bem gravados na cabeça. Por isso, a atenção é fundamental. As aulas por aqui começaram em fevereiro. A dica é não desanimar até o fim do ano e manter o mesmo ritmo de estudo. É importante que o aluno monte um cronograma para começar a estudar em fevereiro e terminar a estudar lá em novembro, dezembro. E para isso ele precisa estar bem organizado, bem dividido, porque é um ano inteiro. É uma atividade, é uma intensidade um pouquinho maior do que está acostumado, né? Quando ele entra no pré-vestibular. Então ele precisa se organizar bem para que ele possa aguentar um ritmo igual durante o ano todo. Não adianta também começar de fevereiro até abril, maio ali. Ele está estudando num ritmo muito acelerado e ele não aguentar chegar até o final do ano e aí começar a cair. O Tiago também quer medicina. Depois de seis anos sem estudar, ele decidiu deixar o trabalho para entrar no cursinho. Agora o compromisso é com os livros. Essa adaptação está sendo bem complicada para mim, está sendo o começo ainda. Eu fico aqui mais ou menos das 7h15 da manhã às 7h da noite, de segunda a sábado, domingo eu estudo em casa e tudo mais. Só que é uma rotina cansativa e por ser o primeiro ano é mais puxado até se acostumar. Com tanta coisa, fica difícil não se estressar ou ficar sobrecarregado. Ter um tempo da semana para o lazer pode fazer a diferença na hora da tão concorrida prova. Não é nem muito pela parte física, digamos assim, do cansaço físico. É mais pela questão, o exercício físico, mais pela questão de você relaxar um pouco a musculatura, tirar um pouquinho das tensões. E também, além do exercício físico, a questão do lazer, para que o cérebro descanse um pouquinho também, para que ele tenha um momento de parada. Se o aluno fica 24 horas por dia processando as informações de exercícios e estressado com o vestibular, uma hora a cabeça chega num limite e ele acaba entrando num esgotamento mental que vai prejudicar muito o desempenho depois nas provas. Conseguir uma boa nota no Enem e passar no vestibular não é o final, mas o começo de uma outra batalha de estudos. A Júlia sabe muito bem disso. Batalhar para passar no vestibular, mas também vai ter a vida acadêmica, principalmente medicina. As pessoas falam que é bem pesado e tudo, mas é o que eu quero. Então, tem que escolher, tem que ir. E atrás do sonho. E atrás do sonho, sempre.